Olá pessoal, aqui quem fala é Cícero Santos com mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre o tratamento pós-inverno no seu relvado, no seu jardim, na sua grama. Depois de um longo tempo de inverno e principalmente aqui na Europa, que leva em torno de 3 a 4 meses de bastante chuva e frio, a relva vai sofrendo com frio, com gelo, porque o frio queima as folhas da relva e também trazendo outros problemas. Você vai cortando a relva no inverno, como não tem como secar, o carrinho de cortar a relva não consegue sugar toda a relva cortada e vai ficando tipo de um tapete embaixo, fechando a raiz da relva, não deixando ela respirar. O que acontece muito no inverno é nascer de ervas de folha larga, então você vai aplicar o herbicida e aguardar em torno de 3 a 4 dias depois da aplicação do herbicida em cima do seu relvado para neutralizar as ervas de folha larga. Então você faz o seguinte, depois desses 3 a 4 dias de aplicação do herbicida, você vai cortar a sua relva, regula a sua máquina no pente 3 e ali já fica uma regulagem boa, uma altura boa para você fazer a escarificação. Depois da escarificação, você passa novamente o seu carrinho de cortar a relva ou o trator de cortar a relva para poder sugar toda a sujeira que está em cima da relva. Feito isso, agora a relva vai começar a respirar. O passo depois da escarificação é fazer a adubação, é adubar e vai então fortalecer a raiz da relva para que ela possa então nascer, crescer com um aspecto melhor e trazer vida para essa relva. E não menos importante é o tratamento que tem que ser permanente, cortar a sua relva a cada 15 dias, no mínimo depois desse tratamento, certo? A cada 15 dias cortar a sua relva e pelo menos a cada 2 meses você adubar, que é o adubo para fortalecimento da raiz da sua relva. Por que é importante a cada 2 meses ou até 3 meses no máximo fazer essa adubação? Para que você uma vez fortalecendo a sua raiz, a raiz da sua relva, você vai impedir que outros tipos de ervas venham a crescer, porque ela vai fechar, vai ficar robusta, então vai ter espaço apenas para ela. Você vai estar sempre cortando a sua relva a cada 15 dias, fazendo isso você não vai deixar que a relva de folha larga cresça e venha dar sementes, vai diminuir, que venha propagar ervas em cima da sua relva. É claro que os pássaros vão trazer algumas sementes e vai nascer alguma erva ali por cima da sua relva, mas é muito pouco. Mas esse tratamento de cada 15 dias cortando a sua relva vai impedir que essa erva de folha larga venha crescer e venha se propagar. Então o tratamento, o corte da relva a cada 15 dias em um pente baixo, de 3 a 4 ali a altura, ela sempre cortada baixa durante o verão. E que também receba uma boa rega, que seja bem regada e no tempo certo, ela não pode sofrer com sequidão, ela não pode ficar seca, não pode faltar água, não pode sentir sede. Então, ter uma boa rega instalada no seu jardim, na sua relva, cortar pelo menos a cada 15 dias, o correto é de 8 a 8 dias, mas até 15 dias ainda está bom. Mas se você puder cortar cada 8 dias é importante, sempre ela baixa no pente da sua máquina ali, no seu corta-relva, de 3 a 4 a altura, a regulagem. E adubar pelo menos de 2 a 3 meses, você adubar aquele que vai oxigenar a raiz da sua relva, para que ela possa ter vida, ficar corada e ficar assim, bonita o ano inteiro. Gente, se você gostou deste conteúdo e se ele te ajudou ou vai te ajudar, se você assistiu este vídeo e colocou ele em prática, volte aqui no vídeo, deixe o seu comentário que vai nos ajudar, tá gente? São informações que muitas pessoas não sabem. Se este vídeo foi bom para você, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, gente, e o seu like que faz este vídeo se expandir e ir para mais pessoas. Então, este feedback seu, deixando um comentário aqui no canal neste vídeo, nos ajuda a melhorar a cada dia. Um abraço para você, assista os vídeos que vão aparecer agora e também se inscreva no canal e até logo.